Mala da maternidade da mãe. Uma camisola com abertura frontal, um pijama calça, é opcional caso esteja frio, também com abertura frontal, para auxiliar ali na amamentação. Uma meia, três calcinhas sem costura e com um número maior, para você ficar um pouco mais confortável, porque você vai estar inchada. Dois sutiãs de amamentação, caso um sutiã acabe vazando com leite materno, então você tem outro. Então por isso, dois sutiãs de amamentação, um protetor de seios de silicone, um chinelo de borracha para você tomar banho e um chinelo de pano para você andar ali no quarto. Duas toalhas, uma garrafinha d'água, um pacote de absorvente noturno ou um pacote de absorvente pós-parto, um pacote de lenço umedecido, uma escova de cabelo, um kit de higiene, onde você pode comprar aqueles frasquinhos e colocar ali seu shampoo, seu condicionador, tudo na sua necessaire. Você pode colocar ali também sua escova de dente, pasta de dente, seu sabonete. Um kit de maquiagem, documentos e celular. Não tem como você colocar na mala agora, mas você pode colocar um papelzinho com um lembrete, se não se esquecer de depois colocar na sua mala. Que documentos são esses? Documentos específicos como CPF, RG, certidão de casamento e comprovante de endereço. Você vai precisar para fazer a certidão de nascimento do seu bebê. E um par de roupa linda para a sua saída da maternidade. Muito bem, compartilhe esse conteúdo aí nas suas redes sociais, no seu Facebook. Eu conto aqui embaixo com seu like lindo e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!